Bom dia meus amores, como vocês estão? A moda agora é colocar a máscara assim quando estiver nos lugares que não tem ninguém. Como eu aqui, estou na rua, não tem praticamente ninguém, então eu não preciso usar máscara, mas quando eu vejo que alguém está perto, eu corro e coloco a máscara. Então, sei que estou um pouquinho atrasada, mas esse mês é o mês Dia Internacional das Mulheres. Para mim, não é só o mês de março que é o Dia Internacional das Mulheres, o Dia das Mulheres é todos os dias. Você é mulher hoje, você é mulher amanhã, você é mulher simplesmente todos os dias. E você merece ser respeitado, nós merecemos ser respeitado por onde nós passar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja onde for. Nós merecemos ser respeitado, porque nós lutamos com as mulheres do passado, antigamente, que lutaram, lutaram e deixou esse legado, um grande legado que nós devemos continuar. E aonde nós passarmos, as pessoas têm que nos respeitar, porque nós lutamos por esse espaço. Então, a mulher hoje, a mulher pode ser líder, a mulher pode ser empresária, a mulher pode ser sócia, a mulher pode ser o que ela quiser. Pode voar, voar. E quando vem o ignorante, desocupado, falando que a mulher, o lugar da mulher é em casa, lavar prato, fazer comida, você olha e fala assim, tá bom, eu posso lavar prato, posso fazer comida, e você traz a comida, e você traz tudo, e me trata como uma princesa, uma rainha. E não, eu vou ocupar o meu próprio espaço. E até mesmo na cozinha, você cozinhando, fazendo comida, sendo dona de casa, você tem que ter seu espaço, ocupar seu espaço de honra e de rainha, porque dona de casa também trabalha, dona de casa também luta, dona de casa também cuida dos filhos, leva os filhos para a escola, enquanto o marido está trabalhando. Quantas vezes que eu já ouvi pessoas falando assim, eu não trabalho, eu sou dona de casa, você é dona de casa, mas você cuida da casa, você cuida da roupa, você cuida da comida, você cuida dos filhos, você cuida de tantas coisas. Então você merece respeito, muito respeito mesmo, não deixa ninguém dizer para você que você não é nada, você é uma mulher, e a mulher tem que ser respeitada por onde passar. Eu vou falar de uma grande mulher que eu respeito muito, que eu admiro muito, vou dizer quem é, essa mulher sou eu. Eu lutei, eu vim para a França, eu vim para a Europa, eu corri atrás, fiz faxina, eu limpei a casa das pessoas, eu ajudei. Para mim chegar hoje, estou pouco a pouco lutando para conquistar o meu espaço. Então hoje, eu não aceito de ninguém vir chegar para mim e falar palavras contrárias ou dizer qualquer coisa ao contrário contra mim. porque, primeira coisa, você tem que admirar você mesmo e falar, ô, nossa, eu sou demais, eu arraso, eu consigo, eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir, tá? Daqui um ano eu vou conquistar, hoje eu vou conquistar. Então, você tem que se olhar no espelho ou até mesmo falar assim, olha, eu sou demais, eu consegui, eu sou mulher, eu sou sozinha, eu sou líder e conquistei meu espaço. E estou conquistando dia após dia, porque não é conquistar o espaço, não é da noite para o dia. É todos os dias você conquistar um pedacinho da humildade, na simplicidade, do coração. E nada de passar por cima das pessoas, mas lutar, saber que você pode tudo no Deus que te fortalece, que te ajuda e que te sustenta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu saí rapidinho para mim no açougue, para comprar alguns ingredientes para fazer, a comida, trabalho com checa domicílio e eu quero desejar para vocês um feliz dia das mulheres. Olha o recado que eu vou deixar para vocês, não deixa ninguém dizer que você não é nada, você pode conquistar seu espaço, você pode ser uma vencedora, você pode ser líder, você pode ser empresária, você pode ser uma grande mãe, você pode ser tudo o que você quiser. Porque você é uma mulher, nós temos, não porque você tem uma mulher, porque você tem um instinto muito de guerreira dentro e através das mulheres do passado que lutou para as mulheres serem mais valorizadas e hoje, no século XXI, não deixa ninguém falar que você não é capaz, porque você é mulher. Então se você ouvir dessas pessoas ignorantes, analfabetas, essas pessoas que acham, que sabem tudo, volta por cima. Não liga, porque preconceito tem demais. Então a gente não tem que perder nosso tempo para ouvir pessoas preconceituosas, ignorantes. Para terminar, se eu for falar aqui sobre mulheres, eu vou falar várias mulheres que eu inspirei muito, a minha mãe, algumas amigas. Então, mulheres são... Flor, eu amo ser mulher, eu amo lutar, eu amo dizer que eu sou uma mulher e que gosto de vencer e gosto de conquistar meu espaço. Eu tenho duas filhas que são mulheres e eu ensino elas a lutar e nunca deixar as pessoas dizerem que elas não podem, que elas não conseguem. Conseguem sim. Eu quero desejar para vocês, feliz dia das mulheres, beija você, luta, um beijo e estamos juntas, estamos juntas, mulherada. Eu vou deixar embaixo, embaixo, nos comentários, eu vou deixar três canais que eu admiro muito. Gente, segue lá, ajuda essas grandes mulheres a conquistar, inscreve no canal delas, deixe seu comentário, mas escreve bastante mesmo. Eu te peço, por favor, que você se inscreva, deixe um like, faça um comentário e fale assim, eu vi através do canal Sabores da Europa Culinária, da Janete Autônica. Ok? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!